Fale da minha mãe agora, espia só Fale agora da minha mãe, esse bicho tá procurando É coisa comigo, fale agora Seu filho da mãe, xingue minha mãe de galinha Aí agora, xingue Agora pronto, eu chamo ele, a mãe dele De galinha, não gostou não, se ele é filho de uma galinha Oi meu filho, você é filho de uma cachorro Nilda, rapaz Tu procura respeitar minha mãe Agora vê gente, ele é filho De uma cachorro nilda, ele não tá gostando não Você é filho de uma galinha Não quer ser chamado de filho de galinha, vou querer ser chamado de filho de galinha Não quero também, tá bom filho de uma cadela Parei, tá certo, tá bom filho da dona da granja Tá bom, tá bom Vamos ser amigo agora Ah, então vamos ser amigo de boa né É, vou passar aqui Tá bom, vai lá Tá aí a importância De manter a revisão em dia E achar que moto É só botar a gasolina Mas o negócio é o seguinte Tô cansado de só botar a gasolina em rodada Não trocar ele não É em mil e mil Ah, porque no manual é em cinco e cinco Vai pelo manual pra você se... Olha Tô cansado, agora eu vou pro pátio Descansar um pouco Fica uns tempos lá Até ir pro leilão Fazer revisão da próxima, viu É, caça o filho da mãe Tem como dar uma pedaça de carne aí não Pai, tu já comeu, já encheu a barriga aí Aí eu sei que o garçom vai jogar lá no lixo Aí os cachorros lá no fundo Não tem como me pica lá Poxa se eu vou pegar Pai, me dá um pedacinho aqui pra me levar pra casa Pai, tem um três filhos pra criar Na moral mesmo E eu acho que o filho nem é meu, é, pô É o menor pedaço aí na moral, pô Tô aqui enjuriado, pô E o cara fica tirando o prato aí do lá A mão, sai da por cima Traz o prato aí, pô Vamos sair Bicho ruim da porra Eu tenho sete vidas Eu chamo isso de tentação do inimigo Tá vendo ali? É a mulher do meu amigo Não para de me olhar Aí eu que disfarçando Eu já piscou ele três vezes pra mim E eu aqui, ó Sério Aí eu dou um molezinho aí Aí ela pega e chega lá pro marido dela e fala Ele tá me questionando no meio da rua Ele vai acreditar nela, não eu Então eu fico aqui sério postulado Vamos pra frente E não olho pra ela Oxi, vou dar os adiante Mulher de amigo, nada, rapaz Se você não olhar Vou falar aqui com o meu marido Que você deu em cima de mim de qualquer jeito É melhor você Revi... Ó, peça disso Isso agora, rapaz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu perdi a conta Um, dois... Deixa eu ver E aí, só falta mais dois chilepes, viu? Aquela brincadeira que a gente contatou dez chilepes Você já bateu oito vezes Agora acabou É porque você reclamou Eu vou bater muito mais Nunca mais aposto nada com esse bicho, peça O chilepe era valendo dez chilepadas Mas era devagar O bicho tá batendo pra doer Chega a mão dele, tá doendo Mas vou descontar Tudo que vai vai Ele tá vendo quanto mesmo? Ninho cinco, não... Ninho oito Quer me roubar? Bata demais pra você ver se eu não pica a poste Deixa eu contar de novo Bora com isso Um... Poxa, meu amigo Tava cantando a música tudo certinho, rapaz O brilho de hoje chega Tava assim, ó Rapaz, contou certinho, hein? Quando chega na última parte Dá um mole desse, rapaz O pau tá entrando Lá ele, infinito E tá desgama E eu sempre canto a música desse jeito, rapaz Por isso que toda vez que eu canto essa música Pô, dá a risa da minha cara Fala lá ele E eu sem entender Fala, acho que, porra, besta Ó que ideia, rapaz E como é? Que pau, como é agora nessa música? E o pau tá quebrando Vai no chão, B Poxa, vai O pau tá entrando não Lá ele Será que dá tempo pra falar lá ele ainda? Dá não Aí já foi, parceiro Opa, que vergonha Eu tô passando agora, rapaz O esquema era o quê? Eu peguei esse ganso E mandava pra casa do B junto O povo, todo mundo ia ficar feliz Mas o ganso que tá me batendo É porque eu fui criado aqui, gente Nessas jaulas, entendeu? Aí eu não tenho aquela vontade De pegar assim Mandar pra casa do B Porque eu não sei lá, velho Não tenho vontade Eu considero como amigo Desde pequeno, de criado junto Aí já foi Como é que eu mando pra casa do B junto? Poxa, se eu fosse criado na selva Era outra coisa, né? Mandar logo pra casa do B junto Mas... Sabe, gente? Sumei Nutella Tem que ir com o rei dele Eu que deixei ele aí na minha casa Não é que eu tô aqui por fora Porque ele botou pra fora Não, não Eu que deixei E a gente buou comigo O que ele tem de pelo Tem de mentiroso Foi eu que botei ele pra fora Tava aqui Tava chuvando Falei, saia pra fora Pô, não quebra a sua cara Ele falou Ah, eu bora Olha, ele saiu Falei Bom menino Aí ficou na chuva Eu aqui Quando a chuva passar Eu saio E olha lá Se eu gostar da casa Eu vou ficar aqui mesmo Ai, ai Sobrado Meu cachorro Que ganhou um concurso De fantasia De Halloween Da creche Sim, já tá na hora De tirar essa coisa Aqui da minha cabeça Tira esse negócio aqui Já ganhei Já ganhei Pronto Tira a roupa Já vi de lá O concurso Ficou o dia todo Com o sinal no corpo Tá bom Vou tirar Fica fazendo o vídeo Aqui e lá Hoje já não basta Tanto flash Já tá com o conjunto E vi tantos flash Já tirou hoje Adiante Pelo amor de Deus Tira logo Essa roupa de mim Tá fedendo Isso aqui Adiante Minha filha Quero jogar água Do corpo Fica filmando Toda hora Eu tô te vendo Bora meu filho Reage pra vida Aquela mulher Ela não deu certo Com tu Eu sei que ela Tidou mó de gaia Mas arruma outra Bola pra frente Vai ficar na cama Depressivo Deitado Levanta meu filho Por você não Por mim Levante Bote minha ração Ali Acorde Rapaz Que mó de gaia Pesado Que tu não consegue Levantar Família Deu tanto Gona Assim Que não tá Cozinha Levanta da cama Mais E como é que Tu passou Nesse quarto Vai Bora Levanta Lá Bota Lá E E Obrigado.